PAP, 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 P Ô moça, mama tudo, ela é boca louca Ela pegou minha piroca e botou foi dentro da boca Ai que coisa louca, ai que coisa Ela pegou minha piroca e botou foi dentro da boca Ai que coisa louca, ai que coisa Ela chegou na linha, tenta, começou a tirar a roupa Fala que coisa louca, fala que coisa Pô vem piranha, vem safado, vem tacando essa buceta Fala que coisa louca, fala que coisa Tá clica assim ó, DJ Dazinho tá tocando Pega, pega no cabelo dela, ela mama olhando, segura na rola Pega, pega no cabelo dela, ela mama olhando, segura na rola Ô moça, mama tudo, ela é boca louca 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 Ela pegou minha piroca e botou foi dentro da boca Ai que coisa louca, ai que coisa Ela chegou na linha, tenta, começou a tirar a roupa Fala que coisa louca, fala que coisa Pô vem piranha, vem safado, vem tacando essa buceta Fala que coisa louca, fala que coisa Louca